Como eu tinha previsto, a galera da Warner resolveu botar as manguinhas de fora. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal com outra coisa. Eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E se você chegou aqui por qualquer link externo do YouTube, por favor, não vá embora sem assinar o canal e ativar o sininho pra você ter sempre recomendações de outros vídeos aqui do nosso canal. Atualizações quase diárias, quando dá. Tipo da última vez, saiu um teaser de Birds of Prey, um novo filme da Alequina, antes ainda, de Esquadrão Suicida 2. Saiu esse teaser, ele ia fazer uma reação a esse teaser, mas eu gostava de 20 segundos e era muito, muito clipado. Não dá pra entender muita coisa que tava acontecendo. Então ia ficar um vídeo meio estranho, então eu resolvi parar, assistir com calma, pra poder fazer um vídeo aqui pra vocês. Mas incluindo o fato de que temos outras novidades, o Warner, que eu vou tocar primeiro, depois a gente fala de Birds of Prey, porque o Zachary Levi, o Shazam, o Zachary Levi, ele falou que o Superman não está totalmente rejeitado, não está acabado. Quer dizer que o Superman do Eric Cavill não está totalmente acabado. Quem falou isso foi o ator principal do Shazam. O Shazam falou, o ex-capitão Marvel, Billy Batson. A Warner foi consultada, foi todo mundo querendo saber o que a Warner tinha a dizer sobre isso. Eles disseram, olha, temos nada a ver com isso, não tem nada certo, não escrevam nada. Ou seja, alguém ou está sabendo demais ou está delirando. E sendo quem é, e considerando que aquele boato de uma participação especial do Superman, do Eric Cavill, em Shazam, está rolando há mais de um ano, tudo leva a crer de que o Zachary Levi tem informações demais. Tem informações demais, e ela falou demais também. Porque é lógico que se o Superman tivesse feito a participação especial em Shazam, quem saberia disso? O cara que fez a cena com ele. Ou seja, é muito provável que filmaram. Filmaram o Camel do Superman no filme de Shazam. Porque agora os caras, bicho, os caras agora estão podendo ousar de novo. O Aquaman é o filme mais lucrativo da história da Warner. Passou o Cavaleiro das Trevas, as viúvas do Cavaleiro das Trevas, nossa, deram trabalho, reclamaram pra caramba. Até na conta da inflação colocaram. Mas enfim, passou, e os caras estão agora, né, ousando. Fala em ousadia, o teaser de Birds of Prey. Teaser, realmente um teaser, né? Porque aquilo que a gente viu naquele mini, naquele mini filminho, não tem nada a ver com o filme, não conta a história do filme, não mostra nada do filme, aquelas cenas não estarão no filme. Aquilo ali foi simplesmente um teste de figurino, que fizeram um clipezinho e jogaram. Aquilo é realmente um teaser, né? Estão chamando mini trailer de teaser, hoje em dia. É o teaser do trailer, o trailer do teaser, por aí vai. Esse teaser é o teaser da produção. É um true teaser. Mais uma categoria. Porque mostra o elenco. O elenco nas suas... Em algumas testes de figurino. Incluindo o Harley Quinn, incluindo a Caçadora, incluindo o Canário Negro, e também incluindo uma tiração de onda com o Will McGregor. Temos o Will McGregor. Não tem fantasia nenhuma, o cara não está interpretando nada. Só aparece ele lá daquele sorrisinho, tipo assim. Temos. Está com a gente. Tudo indica que ele vai ser o Máscara Negra, nesse filme que está previsto para fevereiro de 2020. Tá? Temos pouco mais de um ano até a estreia de Birds of Prey. A gente tem algumas informações prévias, que já discutimos aqui no canal. Vai ser um filme R-rated. Até o momento, não li nada sobre diminuir a classificação, mas depois de ver, não é provável. Pela Margot Robbie, que vai fazer a Alequina. Deve ser uma espécie de anti-vilã. Anti-vilã, né? Anti-heroína do filme. Você reparou que ela está sem o pudimzinho no pescoço. Ou seja, não sei se passa antes ou depois de Esquadrão Suicida, mas o fato é que ela não está com a coleira de Coringa. Aliás, muito pelo contrário. Dessa vez, na gargantilha dela está escrito Bruce, que deixou muita gente pensando. Será que ela sabe que o Batman e Bruce Wayne são a mesma pessoa? Ou ela está fascinada agora com o Bruce Wayne? Ou é só para confundir a gente? Outra coisa interessante para você perceber é que Caçadora, ela está com o visual mais bem... bem fiel, mas parece bem escuro, bem tenebroso, bem no estilo da heroína. A gente teve bons takes da Canário Negro, que como a gente falou, deu até um certo burburinho por não ser uma loura ou uma morena de cabelo preto com peruca loura. Ela é uma atriz negra que está interpretando o Canário Negro, 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 e todo mundo está... dando aquele... aquele estresse de sempre quando faz uma adaptação do personagem e escolhe uma etnia diferente para o personagem. E a Alequina é aquilo, né? Todo esplendor, todo estilão da Alequina. Achei interessante um take que aparece a Canário Negro com o bastão da Alequina na mão. Dá para ver que não é Alequina porque é as tatuagens, né? Você dá para perceber pelas tatuagens. Eu não reação jamais iria perceber isso. Eu ia olhar e falaria assim, é Alequina. Mas depois de um tempo dá para ver que não é. É o que dá a gente... dá para pensar. O que isso quer dizer, né? Mas como eu disse, foi uma pura demonstração de força da Warner que está agora com a corda toda. E a sua opinião, qual que é a que você achou do teaser de Birds of Prey, de Aves de Rapina e também desse comentário do Shazam? Será que o Superman está vivo? Voltará? Tudo indica que sim. Escreve aqui embaixo a sua opinião. Estaremos conversando quando esse vídeo for ao ar e não vá embora ainda porque eu vou aparecer agora sugestões de outros vídeos aqui do canal para você se manter atualizado. Volto amanhã, espero que sim, com outro assunto da cultura pop. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho